Olá pessoal, meu nome é Alan K. Silva e hoje nós vamos falar sobre a operação pronta entrega. Eu sou coordenador de operações desse produto aqui na Máxima Sistemas e o que que nós vamos conversar hoje nesse bate-papo? Vamos falar sobre o novo aplicativo da operação pronta entrega na Máxima Sistemas, o Max Pronta Entrega. Nós vamos entender um pouquinho mais o que é e como funciona a operação pronta entrega e o que nós temos nesse aplicativo de novidade, de informação, que vai auxiliar aí na agilidade dessa operação, ok? Bom, vamos lá? Olha aí, esse é o fluxo. Este aí é o fluxo desde quando nasce, lá dentro do ERP, o carregamento, a nota manifesto, que é o ponto de partida para a operação pronta entrega até o final, até o momento do acerto, do retorno, da carga do carro para o ceder do seu atacado distribuidor. Bom, mas antes de falar do fluxo, eu quero interagir um pouco melhor com vocês sobre essas informações aí. A operação pronta entrega, ela é uma operação muito particular em algumas características. E sendo bem conceitual mesmo, não tendo medo de entrar numa questão de definição da operação, é a operação hoje de venda mais ágil que um atacado distribuidor pode ter dentro do seu portfólio de serviço, né? Hoje a gente vive uma nova época que os atacados distribuidores, eles precisam oferecer mais do que apenas a entrega de produtos, mas também os serviços prestados hoje são grandes diferenciais de mercado para os nossos clientes. Isso eu sei porque eu estou já há algum tempo trabalhando diretamente com clientes aqui na Máxima Sistemas, diretamente com este fluxo de trabalho, com essa operação, certo? Então, mais do que apenas uma operação segmentada, a operação pronta entrega, ela tem características que nenhuma outra operação de venda dentro do seu atacado distribuidor pode atingir, como, por exemplo, abastecer de forma imediata o estoque do seu cliente, né? Isso dando já as garantias fiscais e de cobranças necessárias para o seu atacado distribuidor. Tudo isso torna realmente a operação pronta entrega um diferencial de mercado, né? Porque ao invés de você oferecer apenas o abastecimento via pedido, né? De pré-venda que o seu vendedor ou RCA chega para atender o seu cliente ali dentro de uma rota, mais do que isso, você já está abastecendo ele e tendo o conhecimento desse abastecimento de forma real e muito ágil, certo? Agora vamos falar um pouquinho mais do fluxo? Bom, olha só, o fluxo ele começa dentro do seu RP, né? Hoje a Máxima tem aí, a maioria dos nossos clientes trabalham com o RP da PC Sistemas, o Intor, né? Que foi como nasceu aí os aplicativos da Máxima. Então, falando especificamente, lá dentro do Intor, nós conseguimos realizar dentro da rotina 316, que é a rotina de venda, de pedido de venda, uma nota manifesto, fazer um pedido manifesto, né? Um pedido que lá é chamado de TV14 e é, de fato, o tipo pronta entrega. A partir desta nota gerada, a partir desse pedido realizado, é possível vincular essa nota, que é uma nota de livre comércio, uma nota que está liberada para gerar notas do tipo pronta entrega, ou notas TV13, depois, né? Da saída dessa carga do CD, do atacar distribuidor, nós podemos vincular essa nota a um carregamento. Por que isso é importante, né? Por que existe esse vínculo? O carregamento, ele vai gerenciar todo o trajeto, toda a rota que aquela carga vai ter, né? Durante o tempo de vida, durante o ciclo de vida desta operação, entendeu? Então, quando faz esse vínculo, nós faturamos esse pedido manifesto e vinculamos esse pedido manifesto a um usuário máxima. Isso é importante para a gente ter conhecimento de qual representante, de qual vendedor motorista vai receber aquela carga que foi gerada dentro do seu ERP. O que isso pode trazer de benefícios para a sua operação? Bem, se você tem, de fato, uma operação que ela está roteirizada, que ela tem uma carteira de clientes bem definida para aquele vendedor motorista ou para aquele ERCA, né? Dependendo da modalidade comercial que você adotou aí para o seu atacado distribuidor, fazer esse vínculo vai segmentar exatamente aquela carga que você vai levar para o seu cliente de forma muito mais otimizada. Você consegue separar produtos que, de fato, naquela rota vão ser vendidos. O objetivo da operação crota e entrega final, além da agilidade que eu citei lá no começo, também é atingir o maior número de positivação, seja de cliente ou de produtos. E fazendo esse direcionamento nesse vínculo por usuário, você vai conseguir atingir isso com mais facilidade, certo? Bom, após realizar esse vínculo e sincronizar o aplicativo da Máxima Sistemas, você vai receber essa carga que foi direcionada para aquele vendedor de forma muito mais ágil, entendeu? E, como eu disse, de forma direcionada, de acordo com a rota, de acordo com a carteira que aquele vendedor motorista está ali encarregado de realizar. Então, a partir do momento que os dados desse carregamento chegam no aplicativo, chegam ali no tablet ou no smartphone do seu vendedor, do seu motorista, ele consegue, ele já está apto a realizar venda. E, quando eu falo venda, não é apenas tirar pedido, é todo o fluxo de venda de fato. Quando ele realiza um pedido pronta entrega e sincroniza esse pedido com o seu ERP, esse pedido, ele já é enviado para a Cefaz através do seu servidor de nota fiscal. E isso já traz uma visibilidade de como o fluxo está acontecendo de fato para o seu vendedor que está lá em campo. Algo que era, no pré-venda, disponível apenas para quem estava na base, para quem estava dentro do atacado distribuidor, para quem estava ali no seu back office. Enfim, o nosso objetivo, com o nosso aplicativo, é trazer essas informações para campo. É que o seu vendedor, o seu motorista, ele sabe exatamente em que posição que aquele pedido está ali depois de transmitido. Então, isso fica muito transparente através de retornos de crítica, de posição, e até o recebimento de cobranças que são geradas, e também do retorno do XML, que vai gerar documento de impressão. Às vezes, ele vai conseguir ali, pelo nosso aplicativo, imprimir uma mini-dumf, ou uma nota fiscal, que traz ali todas as situações, todas as características de uma nota completa, de uma nota fiscal completa, certo? Bem, e como que isso acontece no aplicativo do Max Farma? Perdão, do Max Pronto Entrega. No Max Pronto Entrega, você consegue visualizar a posição através da listagem de pedidos. E essa posição, ela acompanha, dentro do detalhe do pedido, essas críticas. Essas críticas, elas te posicionam exatamente se esse pedido foi faturado com sucesso, se esse pedido teve alguma restrição, seja na Cefaz, ou seja por alguma regra comercial do seu RP, e isso tudo em tempo real, após a sincronização. Então, ele acaba tendo ali, em questão de segundos, o retorno efetivo daquela negociação, certo? Bom, como eu disse para vocês, tudo isso é comunicação direta com o RP. Então, após a sincronização, nós recebemos esse retorno, e aí, quando esse retorno é aplicado de fato no aplicativo, quando ele é atualizado, tem esses dados atualizados no aplicativo, ele consegue iniciar um novo ciclo de venda, pronta entrega, até o final da rota. Então, se ele tem lá uma rota com oito, dez, quinze clientes, ou então, nós temos casos de clientes daqui da Massimo, que trabalham com operação pronta entrega, que ficam vários dias, várias rotas, tem caminhões grandes, carros grandes, que abastecem, tem reabastecimento, apenas de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Então, nesses casos, ele consegue reiniciar esse fluxo de pedido várias vezes até o fim do estoque. Bom, se finalizou a rota, então, existe a etapa final, que é a etapa que nós chamamos de acerto de carga. Bom, para essa etapa, a responsabilidade de acerto de carga, a responsabilidade da consolidação das informações, fica muito mais a par, muito mais a cargo do ERP. Mas, o nosso aplicativo também tem um documento de impressão de dados do carregamento, que vai transparecer isso para o seu vendedor, para que ele não fique dependente da impressão de um espelho dentro do ERP. Ele consegue acompanhar isso de várias formas, e eu vou mostrar para vocês como isso funciona dentro do aplicativo do Max Pronta Entrega, nos nossos próximos slides aí da nossa apresentação, tá bom? Agora, vamos falar de novidade. Bom, é com muito prazer e muito orgulho também, que eu mostro as diferenças que nós estamos lançando aí na versão 19 do Pronta Entrega da Máxima Sistema, um novo produto que nós estamos chamando de Max Pronta Entrega. Bom, algumas características que esse novo produto tem, né? Primeiro, a nova identidade visual. Bom, para quem está acostumado a trabalhar aí com o pedido de vendas e com o Max Farma também, já sabe que a Máxima entrou aí na era dos aplicativos que regem uma padronização visual do material design, que é uma indicação de desenvolvimento para os aplicativos do Google, para os aplicativos Android. Então, o Max Pronta Entrega não está diferente disso. O Max Pronta Entrega, ele está herdando aí esse conceito dessa nova identidade visual que a Máxima Sistema adotou para os seus produtos. E quais são os principais benefícios que essa nova identidade visual pode trazer para os nossos usuários, para o seu vendedor, para o seu motorista, que faz o uso do Max Pronta Entrega aí em campo? Bom, primeiro é a interação. É fato que as informações, elas ficam muito mais legíveis, elas ficam muito mais fáceis de ser encontradas, a legibilidade e a leitura, né, de alguns dados também foi melhorada. Tratamos também alguns conceitos de usabilidade, o que vai dar mais agilidade no tempo de pedido e no tempo de atendimento que este vendedor, que este motorista tem aí para cumprir durante a rota. Eu já participei de várias rotas com vendedores e clientes da Máxima Sistema e eu sei o quanto é apertado o tempo, né, o quanto tempo é importante para quem trabalha na operação Pronta Entrega. Em muitos casos, os vendedores, os motoristas, eles precisam sair para a campo aí com uma lista de 20, 25 clientes para atender dentro de um espaço de 6 a 8 horas e ainda tem que dar conta de voltar para o atacar distribuidor para reabastecer para o dia seguinte. Isso não foge da realidade de quem trabalha com essa operação. Então, o departamento de produto aqui da Máxima Sistema, os responsáveis por essa nova versão, pensaram em todos esses aspectos, em dar agilidade, diminuir o tempo de atendimento, é claro que mantendo a excelência no serviço, mantendo a excelência nos tratamentos com os clientes, mas de forma que o aplicativo auxilie em executar a rota dentro do prazo esperado, da roteirização dentro do prazo esperado pelo atacado distribuidor. Bom, eu falei aí um pouco dos benefícios dessa nova identidade visual, mas tem um benefício que, de fato, é um diferencial e vem muito de encontro a isso que eu estava falando sobre a agilidade, que é a melhoria na performance. Trabalhando com componentes do material design, é fato que o nosso aplicativo, ele ganhou performance pela simplicidade que essa nova identidade visual e esse novo indicativo de desenvolvimento do Google, ele orienta. Então, trabalhando com informações mais simples, componentes mais leves, a transição de tela, as possibilidades de novos componentes, aumenta absurdamente, aumenta sim, realmente, com um grande diferencial de opções dos androids, quando a gente fala de androids mais antigos, 3.5 ou 4.0. Então, é importante que, para ter acesso a essa versão, seja recomendado o uso de Android 4.4.4 ou superior, né? Sendo aconselhado, sendo recomendado aí, androids acima da versão 5.0, certo? Bom, vamos ver mais um pouquinho. Eu não vou emular o aplicativo, mas eu vou falar sobre as funcionalidades, falar sobre o menu que foi todo reformulado, né? Dando aí um indicativo do que é primeiro plano e do que é funcionalidades secundárias, vou falar de todas, mas, nesse momento, nesse webinar, eu não vou entrar mesmo em emular, na parte de emular, na parte de mostrar um aplicativo. Eu acredito que quem tiver interesse pode solicitar uma demonstração aí para o nosso comercial que não conhece, também pode solicitar aí para o nosso departamento de produto uma demonstração do aplicativo rodando. Quem quiser realizar atualizações, também pode entrar em contato conosco para que a gente disponibilize aí, faça uma análise e disponibilize de forma segura essa atualização, tá ok? Bom, essas daí são algumas telas, né? Do novo Max Pronto Entrega, certo? Então, nós temos aí o que nós chamamos de um splash screen, que dá esse ar de morderidade, né? Essa tela verde com o ícone do Max Pronto Entrega. A parte de login, né? Nós, como eu disse para vocês, respeitando algumas diretrizes desse desenvolvimento, desse indicativo de desenvolvimento do Google, os botões, eles ficaram maiores, então, fica mais fácil, né? A área útil de acessibilidade ficou melhor, isso facilita a interação com o usuário, né? Do usuário com o aplicativo. E, na sequência, nós temos o menu inicial da aplicação. Observem que, como eu falei para vocês, tem um diferencial aí na coloração dos botões. O menu, ele agora tem duas cores. Ele tem aí, em primeiro plano, para os botões de cliente, pedido e representante, representante, a cor verde, e para os demais botões, a cor azul, certo? Por que nós optamos em seguir essa padronização? Bom, nós entendemos, e isso é realmente uma pesquisa de usabilidade, uma pesquisa de mercado, que esses três botões aí superiores, a opção clientes, pedidos e representante, são as opções mais acessadas do aplicativo, são as opções que, ao logar no aplicativo, o usuário, ele não deixa de clicar em nenhuma dessas três. As demais opções, elas são opções secundárias, estão mais ligadas aí à parte mais de estratégia, informações estratégicas da utilização da ferramenta, né? Então, em clientes, o usuário, ele vai ter acesso à listagem de clientes, e ter a possibilidade de escolher qual cliente que ele vai iniciar o pedido. No menu de pedidos, ele vai conseguir consultar a listagem dos pedidos realizados, através de um filtro, e no menu representante, ele vai conseguir ter acesso à posição de vendas, à posição de faturamento, a informações de metas dele, né? Do usuário, entendeu? Segmentado para ele, né? Formatado para ele. Então, vejam que são opções que realmente estão ali no cotidiano, a cada rota, a cada novo atendimento, o usuário, ele quer, ele precisa dessas acessibilidades, dessas informações. Tá. Falando agora um pouquinho dos ícones na cor azul, que são ícones que nós classificamos como secundário, né? Na parte de consulta, tem aí diversas opções de consultas a informações estratégicas. Na parte de comunicação é onde efetivamente o usuário, ele consegue fazer o envio daquele pedido realizado, e a atualização de novas parametrizações, de novas regras, através da comunicação com a base, né? Lembrando que essa parte da comunicação é imprecedível, o acesso à internet, seja por Wi-Fi ou pelo pacote de dados do aparelho, tá? As mensagens permanecem com aquelas funcionalidades de mensagem circular, mensagens de alerta, alerta sobre promoções, que você pode mandar lá através do seu ERP, ou através do portal executivo, que é um outro produto aqui voltado para a gestão da máxima sistema, certo? No ícone de produtos, nós conseguimos ter acesso à listagem de produtos, e isso não se restringe apenas a produtos do carregamento pronta entrega. É importante que eu deixe muito claro, né? Nós já tivemos alguns clientes com dúvida neste menu, esse menu de produtos aqui, ele diz a respeito a todo o mix que está disponibilizado para o representante, para o seu vendedor. Então, vamos supor que lá em campo, o seu representante, o seu vendedor, motorista, enfim, que a pessoa ali que está fazendo o seu link comercial com o seu cliente final, ele está sentindo falta de algum produto que não está no carregamento, que foi direcionado para ele. Ele consegue saber, através desse menu, se aquele produto efetivamente faz parte do mix da empresa que ele está atendendo, certo? Se faz parte, se ele pode solicitar aquele produto, seja numa nova recarga ou num novo carregamento, tá bom? Bem, no menu ferramentas, nós temos aí algumas opções, eu não vou entrar nesse detalhe, porque são opções genéricas, não são opções que tratam efetivamente da operação pronta entrega, e não é o intuito fugir do nosso pop inicial, esse webinar é especificamente para falar da operação pronta entrega, então, esse menu de ferramentas aqui, ele tem as opções, as parametrizações genéricas do aplicativo, tá? É importante sempre eu entrar nesse assunto, porque alguns usuários, alguns clientes, eles têm a visão de que esse menu ferramentas vai haver cadastro de regras comerciais, ou vai solucionar possíveis problemas ali no atendimento com o cliente dele, e na verdade não é esse o intuito, na verdade esse menu ferramentas, ele serve para auxiliar na parte mesmo de usabilidade, de segurança da aplicação, e não para cadastrar nenhuma nova informação, ou resolver alguma dificuldade que o usuário tenha no atendimento da sua rota, no atendimento ao seu cliente, ok? Bem, o último menu, que é o menu de informações, é um simples menu que é onde você pode verificar aí a versão que você está, para quem foi registrado, né? Serve realmente como um posicionamento a respeito do aplicativo. Ok? Bom, vamos ver um pouquinho mais desse novo Max Pronto Entrega, perdão, o Max Pronto Entrega, ele trouxe, como eu disse para vocês no momento anterior do webinar, algumas sinalizações que antes elas ficavam obscuras, antes elas ficavam subentendidas, nós trouxemos essas sinalizações, ou essas legendas, para primeiro plano agora. Então, aí nós temos duas telas do aplicativo, e nessas duas telas do aplicativo, evidenciam exatamente isso que eu estou descrevendo para vocês. Observem, essa primeira tela, nós temos a listagem de clientes, certo? Quando nós clicamos naquele menu, eu vou voltar um pouquinho à prestação, quando nós clicamos no menu clientes, é esta primeira tela aqui que aparece, certo? Essa primeira tela aqui é a listagem dos clientes que estão na carteira deste vendedor, e ele tem a possibilidade de realizar venda para qualquer um deles. Bom, entre aspas, né? Ele tem várias regras a seguir. Primeiro, se você trabalha com rotulização, se você trabalha com rota por vendedor, ele vai ter que consultar se um determinado cliente faz parte daquela rota. E, para isso, nós temos um menu de rota do dia, de roteiro do dia, certo? Outro ponto que também o seu vendedor tem que ficar atento é sobre a legenda vermelha. E se ele estiver com essa legenda vermelha, significa que aquele cliente em específico está bloqueado. E esse bloqueio pode ter vários motivos, desde inadimplência até ser algum cliente que não está regularizado na Cefaz, né? O que é muito impactante para a operação pronta entrega. Diferente do prevendo, é que você pode fazer um pedido e só depois decidir se vai efetivamente faturar ou não aquele pedido, se você pode dar algum prazo aí para aquele cliente regularizar a situação dele, só depois realizar o faturamento. No pronto entrega não cabe esse cenário. No pronto entrega, o processo é muito mais ágil, muito mais imediato. Então, é necessário que o seu vendedor tenha essa visibilidade aí logo na mensagem de cliente, para saber se ele vai prosseguir com aquele atendimento, se ele vai prosseguir com aquela venda, ou se ele já vai entrar em contato com a base, né? Vai entrar em contato ali com o seu back office para entender o motivo desse bloqueio. E aí sim, depois de entender, de solicitar uma liberação, ele vai prosseguir com o atendimento dele. Vejam como isso pode impactar diretamente no cumprimento da rota, no cumprimento do compromisso que aquele colaborador, do seu atacado distribuidor, tem com as suas demandas, certo? Essa visibilidade pode trazer uma agilidade para a sua equipe comercial num outro nível. E basta você realmente orientá-los a ter esse cuidado, né? A utilizar essa descrição que o nosso aplicativo do Max Pronta Entrega disponibiliza, ok? Olha, vamos passar para dentro do pedido? Nós vimos aí que logo no começo nós já tivemos alguns diferenciais, né? E dentro do pedido? E lá onde eu listo os meus produtos, teve alguma diferença? Bom, teve. Teve várias diferenças. Primeiro, que a listagem agora, ela é paginada. O que isso significa? Bom, na versão anterior, quando nós pesquisávamos um produto sem filtro, ele trazia, parametrizado, de 200 a 500 itens numa listagem. Bom, imagina isso num aparelho defasado. Imagina isso se o seu vendedor, ele utiliza um smartphone com outros aplicativos, como Instagram, WhatsApp, Facebook. Se ele está, ao mesmo tempo, executando todos e requer um nível de processamento tão alto, né? Bom, essa paginação realmente é uma boa prática no desenvolvimento de aplicativos. E isso traz também uma grande agilidade na forma de trabalhar. Ele vai primeiro carregar 50 itens e depois da rolagem desses itens, ele vai carregar os próximos 50 do estoque, os próximos 50 itens da carga. Além de retornar essa primeira pesquisa sem filtro, muito mais dinâmico, muito mais rápido, também vai auxiliar o seu vendedor a encontrar o produto que ele está procurando, sem depender de uma palavra-chave. Claro, eu sempre indico os nossos usuários, os nossos clientes, a passar alguma informação para o sistema, se você tem essa informação. O que isso vai auxiliar? Bom, vai dar mais agilidade, vai exigir menos do seu aparelho, do seu dispositivo e também vai direcionar melhor a sua venda. Mas, em certas situações, você precisa de uma visão global do que você tem no seu carregamento, uma visão global do que você tem ali disponível na sua carga. Lembrando que uma das características do Max Pronto Entrega é listar apenas produtos com estoque, né? Então, você não vai ter as listagens de produtos que já finalizou naquele carregamento ou produtos que fizeram parte, mas já não estão mais disponíveis por avaria ou algum outro motivo que foram bloqueados à venda, certo? Bom, é bom essa questão de usabilidade. É bom saber que a Máxima Sistemas está liberando aí uma versão nova do Max Pronto Entrega pensando realmente no seu usuário, certo? Vamos aí para o próximo slide? Bom, o que nós temos aí de novidade no próximo slide? Pessoal, eu acho que para essa versão do Max Pronto Entrega, eu acho que essa é um dos grandes diferenciais, né? Quando um vendedor saía para a rua, ele tinha pouca visibilidade do que havia disponível de informação para ele. E agora, no menu consultas, eu acho que nós estamos caminhando, se não já atingimos esse patamar de maturidade, mas estamos caminhando para uma transparência de informações realmente num nível de facilidade muito melhor, num nível de usabilidade muito melhor que o seu usuário pode ter em campo, certo? Quando eu falo isso, eu não falo apenas de títulos, eu não falo apenas de políticas ou de histórico de pedidos, mas eu falo também do que é característico da operação Pronto Entrega. Então, é particular, é específico para o aplicativo Max Pronto Entrega, esse menu dentro da opção consultas, o menu de venda Pronto Entrega. Bom, que é essa listagem aí que eu estou mostrando para vocês nessa segunda tela. Essa segunda tela aqui, que tem o título de carregamento Pronto Entrega, ela lista todos os produtos que fazem parte daquele carregamento que foi vinculado. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é o carregamento 267328, ele tem diversos itens. E nesses itens eu tenho tanto o estoque inicial quanto o estoque disponível. Bom, só isso não bastaria se a gente não soubesse para onde que esses itens que foram descontados no meu estoque inicial foram vendidos. Bom, a partir dessa versão, nós temos a funcionalidade que rastreia o posicionamento de estoque de cada item. Então, clicando sobre um item específico, você consegue visualizar tanto a nota que fez parte de entrada, quanto as notas que foram efetivamente descontadas a quantidade específica de cada item. Isso realmente vai dar para o seu vendedor lá em campo uma outra visão do produto. Ele vai entender realmente se eu carreguei 30 unidades de um determinado item e agora eu tenho só 12 unidades, como que eu cheguei a ter apenas essas 12 unidades? Quais notas foram faturadas que continham aquela unidade daquele item que foi descontado? Então, a validação do estoque, a visibilidade por parte do nosso usuário, ficou muito mais transparente. Isso realmente, além de agilidade, vai posicionar ele em campo de uma forma diferenciada. Ele vai conseguir mensurar qual foi o tempo, qual foi o período que ele chegou, que ele precisou utilizar para chegar naquele posicionamento de unidades disponíveis, certo? Então, assim, essa funcionalidade realmente é uma funcionalidade que faz um grande diferencial nessa nova versão do Max Pronto Entrega, certo? Bom, pessoal, eu estou aqui nos finalmentes do nosso webinar. É um webinar que foi específico sobre a operação Pronto Entrega. Tem alguma... agora eu vou abrir alguns minutos para realizar algumas perguntas. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta feita para que a gente consiga responder aí. Se vocês tiverem perguntas depois, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Aí estão os meus contatos, né? Alencar Silva. O meu e-mail é alencar.silva.com.br Esse... vocês podem me procurar também no Skype. Não está aí na tela, mas é alencar.maximaSistemas. Podem procurar, podem me adicionar no Skype, tirar algumas dúvidas aí depois do webinar, ou então fazer perguntas que eu vou estar prontamente atendendo, solucionando as dúvidas que surgirem, ok? Bom, eu só deixo meus agradecimentos e estejam conosco aí nos próximos webinars da Máxima Sistema. Tá bom? Obrigado e até logo.